Olá galerinha! Bom, no vídeo de hoje eu estou aqui grudando a minha perna. Hoje eu estou aqui com o meu slime, olha, e bom, eu estava brincando de fazer bolha, clique, brincar com o meu slime. Gente, esse aqui é um pedaço do meu slime de 1kg, que para quem não viu o vídeo está a 15 minutos de cardzinha aqui na descrição do vídeo, tá? Vai estar os dois, tanto o que eu colori o slime, quanto o que eu fiz o slime de 1kg. Então, galerinha, se você gosta desse tipo de vídeo e quer mais, que eu faça um slime de 2kg e faça umas bolhas enormes, deixe aqui embaixo nos comentários, dá bastante like nesse vídeo, e se inscreve no canal e ativa o sininho da notificação para não perder nenhuma novidade, que é super legal. Então, bora lá, galerinha, bom, agora eu vou tentar fazer uma bolha. Mãe, sabe o que eu estou pensando? É, não vou pegar, fazer uma bolha, mas pegar o meu celular e pôr dentro da bolha. Eduarda, vai estragar o seu celular, você é louca. Posso pegar? E se estragar? Vou te dar outro não, hein? E o dia das crianças? Você confia no que você vai fazer? Primeiro eu vou tentar com uma outra coisa. É, aí eu pego o meu celular. Pera aí, galerinha, um minuto só. Eu estou com o meu celular, gente, que coisa linda, maravilhosa. Eu não vou tirar a capaí pra proteger, né, caso caia. E eu vou deixar ele. Atende pra eles verem que tá funcionando, que é o seu celular de verdade. Tá vendo? Quem tá duvidando aí que não é o meu celular, gente, é o meu celular, ok? São oito horas da noite e a Edu tá brincando de slime. Sim, e eu estou com uma tampinha que é pra eu testar. Ó, tá vendo? Se eu testasse com o meu celular agora já não ia dar certo. Por isso que eu peguei a tampinha, né, mãe? Graças a Deus, né? Ó! Uau! Tá vendo? Não cai dentro. É, é tudo. Mas se cair e ficar sem celular, vai perder, tá? Eu não. Mãe, eu vou tentar com o meu celular. Você tem certeza do arco. Eu tô com medo, galerinha. O que que eu vou fazer? Eu vou trocar o lado da capinha. Colocar a capinha ao ver... A... Ao ver... Porque a câmera aqui pode ser que caia a slime, me delifiquei alguma coisinha, eu não quero que tenha. Não morre, pelo amor de Deus. Sem você eu não vivo. Porra, pôs certo! Não morre, pelo amor de Deus. Sem você eu não vivo. Tenta fazer uma bolha maior. Deixa ele aí, então. Eu vou tentar. Eu tenho que ter... Gente, agora eu fiz uma bolinha pequena, porque eu tava com medo de eu fazer uma grande, e como eu fiz na tampinha, e caiu bem... Ai, galerinha, até eu fiquei nervosa agora. Bem no meio. Tenta fazer uma bem grande, Dufa. Ih, ai, meu Jesus. Tá na minha blusinha. Se você ficar em pé, não é melhor? Mãe, a blusa dá pra lavar. Fica bem de joelho, pra você ficar mais alto, não é melhor? Ficou? Não, agora sai de verdade. Olha o que aconteceu. Ficou dobrado o olho aqui. Tá vendo? Ih, é. Ih, Duda. Tá dando tilt na foto, e agora? Ah, voltou. Ai, graças a Deus. Eu vou parar, tô com medo. Gente, eu vou parar, tô com medo. Nunca deu tilt assim, acho que foi pra, não sei. Será que foi porque ele ficou lá dentro? Eu vou parar, pra gravar. Vou parar, pra gravar dentro da bolha. Gente, já foi pra gravar, se... A minha mãe pegar pra pôr a tela do celular. Ó, aí. Mãe, você pega esse vídeo e põe, tá? Porque eu tô gravando. Tá bom. Aqui. Gente, tô no meu olho de medo. Uau. Será que filmou? Não sei, vou fazer mais uma, hein? Tenta fazer uma maior. Pô, maior que isso, mãe. Você não consegue esticar mais ela? Não sei, eu acho que rasga. Tenta. Ai, meu Deus. Caiu tanto, mãe. 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 Galerinha, não deu muito efeito. Ele só ficou todo transparente, né? Mas se eu tentar fazer um com cor, Porque os meus outros com cores Eles são pequenininhos. Então não ia dar uma bolha muito grande. E a única coisa que ia ficar, Ele ia ficar transparente. Tipo, transparente salmão. Então, não ia mudar muita coisa. Mas, tudo bem, né? Então vamos lá. Agora eu vou tentar fazer uma super, hiper, Gigante bolha. Uau! Não! Uau! Reação da pessoa. Uuuu! Gente, foi gigante! Foi a maior bolha que eu já fiz. Porque às vezes eu faço uma bolha gigante. Não, mãe? Estourou! Olha aqui. Só porque colou na minha perna. Senão eu iria ficar. Vou desafiar você. Você disse que sabe fazer. Uma bolha gigante. E até agora eu não vi. Isso é uma gigante, né? Não. Ah, tá. Quando eu fizer o islam de dois quilos, Vou fazer uma bolha que vai cobrir a casa inteira. Já. Ah! Já. Uau! Tem que jogar mais devagar, né não? Pode ser. Eu acho que você tem que jogar mais devagar, gente, né não? Então, o meu colégio... Um, dois, três. Nossa. Eu acho que a Duda que tá batendo lá na ponta, ó. Então, vamos lá. A última tentativa. Calma, calma, calma. Vai mais uma, porque tá batendo. Não bate, não, gente. Não tem como não bater. Meu, gente, não consegue, amor. Então, o último pra encerrar, que a gente agora vai fechar com a chave de ouro. Sim. Com certeza. Chica, 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 chica. Ah, gente, tá muito devagar. Ela formou a bolha bem lá no mal. Vamos encerrar. Vamos. Então, galerinha. Esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe seu like, se inscreva no meu canal e tchau, tchau. Ah, também não se esqueçam de me seguir nas redes sociais. Ficam no início do vídeo e na caixa de descrição do vídeo. Um super beijo para todos vocês, mas que gente, tchau. Até os próximos vídeos. Nossa, essa escolha é maior. Foi. Um beijo. Se vocês não são inscritos nos meus canais, clique nas fotos para se inscrever. E para assistir outros vídeos super legais, clique nas miniaturas. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.